Homem necessita de cirurgia de hérnia com urgência, a espera já tem mais de 3 anos. O diagnóstico é de julho de 2019. Moisés Pantoja tem 47 anos e começou a sentir fortes dores enquanto estava trabalhando. Logo depois foi constatada a hérnia inguinal com recomendação médica de cirurgia com urgência. Eu sinto muita dor, eu não posso me abaixar muito, dá uma sensação terrível, não consigo estar muito tempo em pé. Sempre no remédio, tem que estar sempre procurando a unidade para pegar um paracetamol por conta da dor. Eu estou até com um emplasto aqui de salompas por conta da dor. Moisés aguarda na fila de espera pela cirurgia sem previsão para o procedimento. O que mais preocupa é que a hérnia tenha aumentado a cada dia. No primeiro exame, o tamanho era 5 milímetros e agora já chega a 8. Se crescer mais, eu corro um risco de, até mesmo de morte, né? Porque, segundo, eu fiquei sabendo se isso estoura dentro da gente e a gente morre. Na rede particular, o procedimento custa em torno de 6 mil reais. Toda a família sente a dor de ver Moisés nessa situação. É uma situação muito difícil a gente alcançar 6 mil reais para fazer uma cirurgia. Não tem como, né? Pagar um particular. Você falar que tem que comprar medicamento para quando ele estiver em casa já, os produtos para limpeza da cirurgia, né? Isso é complicado. Assim, a gente espera que a gente consiga ajuda, né? Não importa de que forma seja, né? Mas que ajude ele a realizar a cirurgia dele, porque se isso aí complicar mais, né? É perigoso ele morrer. Além do problema de saúde por estar desempregado, seu Moisés relata que a família vem passando dificuldades financeiras e precisa muito de ajuda. Quero só conseguir fazer a cirurgia, voltar ao trabalho, né? Para adquirir o alimento para minha família, né? E poder sorrir de novo. Dói você chegar e ver que está faltando alguma coisa, né? É triste. É triste, ó. Mas vai dar certo. Quem tiver interesse em ajudar o seu Moisés, seja com medicações ou qualquer valor para ajudar na alimentação, até mesmo para contribuir na cirurgia, o telefone é o 992-26-9218, 992-26-9218 ou 993-00-6190. É, Werner. Gente, esse pobre homem, esse pobre brasileiro, precisa de seis mil reais. É o que, segundo mostra a reportagem, custa esta cirurgia num hospital particular. Se ele ficar esperando pelo serviço público, pelo SUS, como ele mesmo diz, vai morrer. Ele vai ficar ali sentado, esperando a morte chegar. Lamentavelmente. A eleição está chegando. Não vai dar mais tempo de operar antes da eleição. E se não operar antes da eleição, depois da eleição é que não opera mais. Porque depois da eleição, o brasileiro não tem mais valor. Não vale mais nada. Olha, impressionante quanto vale a vida de um trabalhador, de um cidadão. É inadmissível que isso esteja acontecendo com o povo brasileiro. Filas quilométricas com gente esperando uma cirurgia, esperando uma oportunidade de poder sobreviver para poder cuidar da sua família. e não lhes dada essa oportunidade. É muito triste. Gente, o que nós podemos fazer e pedir é o apelo. Tem Pix aí para quem puder ajudar o seu Moisés. Está aí o telefone, os dois telefones. Eu vou ajudar também. Se alguém puder ajudar, se várias pessoas puderem ajudar, um real, dez reais, cem reais. Eu tenho certeza que eles vão juntar cada centavo para poder aplicar na cirurgia, para cuidar, para curar o seu Moisés. Ele quer cuidar da sua família, ele quer cuidar dos seus filhos, ele quer cuidar da gente dele. Porque se depender do SUS, não vai dar certo. Ele vai ficar sentado esperando a morte chegar. lá飯 A partir dessa O que é isso?